Olá, no projeto de hoje a gente vai usar esse gabarito aqui, Multicavilha 4, que faz aplicação de cavilhas tanto na base quanto no topo. Hoje, nesse projeto, eu vou usar a base e aplicações em base, embora tenha duas utilizações. Esse gabarito, ele é feito, como alguns outros, em alumínio e pintura anotizada, cor azul. As buchas são construídas em aço e ele tem aqui, tem umas medidas diferentes aqui, de 30, 25, 20, 15 e 18. No meu projeto especificamente, eu vou usar ela na marcação 30. Então está aqui o gabarito, o gabarito de hoje. E ele não vai estar sozinho, ele vai estar com um graminho, olha que graminho bacana. Olha aqui como ele é bacana. Eu vou utilizar para fazer as marcações aqui, que eu vou precisar fazer marcações em 30 peças dessas. Então eu vou fazer 60 marcações aqui, deste lado, de outro, porque vai ser uma sequência. A madeira que nós vamos usar aqui vai estar na sequência, ok? Só que antes disso, aqui em cima está escrito aqui, compartilha, siga, deixa um like, para ajudar aqui o canal. Vamos lá? Vamos começar? Fazer os risquinhos, fazer a marcação, para a gente poder concluir esse projeto legal. E o mais legal é que está vendo? Tem um furinho aqui, olha que bacana. A lapiseira encaixa certinho nesse furinho para fazer as marcações. Então vamos lá, vou iniciar as marcações. Aqui é simples, você coloca o graminho e puxa, faz o traço. E é rápido, você vê, na verdade eu vou usar o recurso que o gabarito me fornece lá, que é uma marcação. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, para chegar aí pertinho. Ó, eu fiz a marcação. Aí aqui, ó, ele tem também uma pontinha para que eu siga aqui, ó. Eu encaixo aqui, deixa eu ver. Ó como fica legal. Não sei se deu para você ver aí. Acho que deu para ver, né? Então esse traço é para ajudar na continuidade do projeto aqui. Daqui a pouco ele vai trabalhar. Gente, não esquece, como eu falei há pouco, de dar um like, de compartilhar. Se tiver alguma dúvida, coloca a informação aí para a gente embaixo. Manda lá buscar nos nossos canais, perguntando o que foi utilizado, né? Onde eu encontro esse gabarito, no site da LCM, nas redes sociais. Depois, obviamente, essa madeira vai ser lixada. Essa marca que está ficando com a lapiseira aqui, ela vai sumir. Depois que eu colar tudo isso nas minhas duas bases, eu só vou encostando o gabarito com a furadeira e vou dando sequência. Agora, eu vou fazer a colagem dos extremos, das duas pontas, para poder ir dividindo o projeto e vou dar seguimento aqui. A gente vai usar agora colas e um esquadro para poder colar as duas pontas e vir fazendo a sequência de todas elas aqui. Então, nós vamos colocar cola nesses dois extremos. Vamos usar aí, vamos fazer isso aqui, ó. A gente pega aqui um pouquinho de cola da Lutilde e uma cola adesiva instantânea. Esse projeto vai ser todo cavilhado e colado. E aí, ó, só para vocês terem ideia, vai ser aqui um espalho. E aí, eu vou fazer dessa outra extremidade aqui também a mesma coisa. Colocar a colinha, colocar uma cola instantânea. E aí, ó, só para vocês terem ideia, vai ser aqui um espaço, um espaço, outro espaço, outra tela embaixo. Agora, eu vou nessa extrema aqui, passar a mesma coisa. Como esse item, ele vai sustentar peso, eu prefiro fazer ele todo com cavilha e cola. Eu gosto de usar o esquadro porque eu sou meio chato, eu gosto de tudo certinho que deu certo, deu certo. Está todo mundo curioso para saber o que é, né? Daqui a pouquinho eu conto. É para combinar com a nossa estante. Vai ficar aqui embaixo. Eu vou para outra parte, a parte de cima. Fazer o mesmo sistema de colagem aqui. Eu preciso que esse quadrado tenha um alinhamento, né? Porque ele vai ser a base do nosso projeto. Uma das bases. E, ó, na verdade, assim, os gabaritos da LCM, você pode fazer inúmeros projetos. Assim, a gente sempre vai ficar mostrando um ou outro, utilização de um lado, de outro, de mais de um benefício que o gabarito proporciona. Como eu comentei e vou fazer esse comentário novamente. Esse gabarito, em específico, ele serve para fazer a colocação de cavilha tanto na base quanto no topo. Nesse meu projeto de hoje, de hoje, a gente está fazendo a aplicação na base. E eu usei o graminho para poder fazer o risco dos encontros que eu preciso na hora da colocação das mais de, deixa eu ver, 30, 60 cavilhas vai usar aqui, ó. Dá para ter ideia do que é, ó. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui, ó, tá a marcação aqui, feito com o lápis que eu utilizei o graminho. Eu vou colocar uma de espaço, a outra aqui. E a gente vai colocar outra em espaço, a outra aqui. Vai ficar igual um lastro, um trilho, um lastro de cama, parecido, isso aqui, tal. Vai ficar assim, ó. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. E aí, se vocês acharem legal também, eu estou aceitando opiniões para projetos com os gabaritos da LCM, por exemplo. Vai aqui. Eu já mostrei para vocês que eu tenho, basicamente, todos os gabaritos da LCM. O que eu não estiver comigo, eu falo com a galera lá e consigo o acesso para que eu possa fazer um vídeo, da minha forma, da minha maneira, mostrando como é o trabalho de verdade, uma marcenaria de verdade, usando gabarito. Vou gaguejar. Ah, às vezes vou errar, às vezes vou deixar o dedo colado. Eu vou te mostrar o dia a dia. O interesse nosso é mostrar que um equipamento como esse, como os outros, ele já seria no dia a dia, de verdade. Eu já tinha meio que fixado essa peça aqui na bancada, ó. Ela está fixada na bancada, ó. Agora eu consigo, com as marcações que eu fiz com referência a esse marcador aqui, eu vou achar o traço lá aqui e fazer os frutos nas cavilhas. E aqui existem as virgulagens, né, ó, do tipo de madeira que você vai usar, ó. Tem para 15, MDF de 15, de 18, de 25 e de 30. Então eu vou usar ele lá na chapa como se estivesse sendo usado no de 30, até por questão da distância que eu quero aqui da cavilha, tá? Aqui, ó, já acho aqui. Faço a pressão aqui. Tá certinho. Aí sempre na hora de usar, toda hora eu falo e vou continuar falando. O interessante é você colocar a ferramenta, no caso a broca, aqui na bucha, como ela desligada, para não trazer dano a nenhuma das duas ferramentas. Agora eu vou soltar aqui e fazer do outro lado. Fiz todos os furos numa lateral. Agora eu vou fazer desse outro lado. Agora é só colocar as cavilhas, que é simples, então eu vou colocar um pinguinho de cola em cada orifício aqui, ó. Não precisa ser muita cola, só porque já, ela já foi colada com a cola instantânea e essa cola pega muito bem. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a cavilha, como ela é longa assim, eu vou colocar ela até o final, vou martelar, depois eu vou vim com a serrinha e cortar a metade que souber aqui, eu vou colocar aqui, porque ela é, ó, o comprimento dela. Dá pra fazer os dois lados. A próxima. A próxima. Agora eu vou encerrar com essa metade que sobrou daqui, vai para o folho de cima e a gente dá o segmento aqui do processo, tá bom? Agora vamos. Passar uma massinha, vai ser pintado de preto, mas eu gosto de tampar todas as imperfeições, tá bom? Então aqui é simples, eu uso essa massinha aqui, ela pode ser qualquer cor, porque vai estar pintado de preto, então não tem problema. E aí, eu fiz a primeira lixação e agora, pra poder, porque obviamente depois que passa os lixas, aparece talvez mais outros furinhos aí. Aí a gente tenta tirar o máximo dessas fendas aqui, porque fica legalzinho, né? Depois a gente passa a lixa novamente e essa massinha rende pra caramba, já tem um tempo que eu ganhei. Da Leninha, da Uti Uti, ó. Olha aqui, Uti Uti, ganhei de vocês e eu tô usando, ó. E vou dizer pra você, muito legal, muito bacana mesmo, como todos os produtos. Nos projetos aqui da LSEM, eu tô usando bastante coisa de vocês, dos kits que eu ganhei. Tem um vídeo que eu vou mostrar da tábua, que eu, finalizando a tábua, usando óleo mineral, usando alguma coisa, logo mais eu posso também. Esperar uma meia horinha pra poder fazer a, pintar e fazer a, na verdade, a, um novo lixamento. Aí vai aqui, ó, mais ou menos isso. Vai começar a dar um, um formato, pra vocês terem ideia o que vai ser, ó. Aqui é um pé, tem mais um outro desse que vai ser colocado de forma diferente. Aí, esse aqui, mais ou menos aqui, e o outro mais ou menos aqui, e é isso. É, pra isso, eu vou precisar fazer a fixação de, pro projeto de hoje, ele vai precisar de uma prateleira, no meio. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse Lzinho, vou fixar o Lzinho aqui agora, e vou montando, na medida que eu tô montando, eu vou tentar ficar, ó, passando algumas informações. Eu gosto de colocar um pouquinho de cola instantânea na peça, pra dar um pouco mais de aderência aqui, e firmeza no projeto. Já fiz o pré-furo. Preso dos dois lados, que a gente vai usar mais esses dois pés. Aqui, ó. Aqui, eu fiz a mesma coisa aqui, tá vendo? Só que isso aqui, é o do meio, né? Tá lixado, e já tem o loginho, o logo, do Deniwood aqui. Então, aqui estão os pés do projeto. Bom, a base, aqui. Agora, é simples, é, na verdade, é mais, colocação de, parafusos. Não tem muito segredo, parafusar. Aqui é o pé do meio, que eu comentei com vocês, que é o pézinho que vem no meio. Já dá para ter uma ideia do que vai ser isso aqui? Ô, já dá para ter uma ideia, né? É, uma zapateira banco. Guarda um minutinho, que eu vou montar o projeto ali embaixo, para vocês verem como ficou completo. Feito no mesmo estilo, da nossa estante. Essa estante aqui, eu utilizo para colocar os meus recebidos. E é isso. Vamos ficando por aqui. E vou mostrar para vocês, novamente, a estrada do projeto. O gabarito Multicavilha. E também, o meu graninho. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.